Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Eu sou Laura, decoradora da Honorata Eventos. E hoje vamos falar sobre alguns cuidados importantes, alguns detalhes que você deve ter em mente para que os seus convidados não se sintam desconfortáveis, com vontade de ir embora da sua festa. O que não é nada legal, né? Vocês, enquanto casal, investem tempo, dinheiro, organizam tudo com o maior carinho, né? Para que seus amigos, familiares, todo mundo esteja ali junto, celebrando. E vocês querem que todo mundo fique até o final da festa, não é? Então, essas dicas vão ser super importantes. São detalhes que, às vezes, os noivos não percebem, né? Em meio a tantos preparativos, a tanta coisa para ver. São pequenos detalhes que são importantes para que as pessoas se sintam confortáveis nos ambientes de uma forma em geral. E aqui, ao longo do nosso vídeo, eu não vou me referir a itens luxuosos, extravagantes, a cadeira mais cara ou o buffet mais caro para que ele se sinta confortável. A gente vai realmente falar de detalhes, necessidades básicas que é super importante você ter em mente ali para que realmente eles curtam, aproveitem a festa e fiquem até o final. Então, fica comigo que eu te conto logo depois da vinheta. Hoje, vamos falar sobre alguns itens que deixam seus convidados desconfortáveis e pode fazer com que eles não queiram ficar até o final da sua festa. Bom, se os pontos que eu vou citar aqui para você e para o seu noivo ou noiva não são um problema, ok. Se para vocês, os convidados de vocês podem lidar com isso, sem problemas também, né? Até porque nós, enquanto profissionais do mercado de casamentos, conhecemos, trabalhamos com isso, é importante a gente mostrar para vocês que pequenos detalhes podem fazer a diferença e trazer uma experiência muito melhor para os seus amigos e familiares. Bom, então vamos lá. A nossa primeira dica que a gente sabe que os convidados detestam é justamente ter um ambiente de festa ou muito quente ou muito frio. Imagina, por exemplo, que você marcou o seu casamento num lugar aberto, numa cerimônia ao ar livre, num espaço lindo, num sítio, enfim, o local não importa. Mas justamente às três e meia da tarde para a chegada. E é aquele mês que está um calor enorme. A gente aqui do Rio de Janeiro, né, a gente sabe o quanto faz calor. Então você já imagina aquela tarde ensolarada, aquele sol quente, num campo aberto, em cima das pessoas. Bom, é muito importante você se certificar se vai ter sombra talvez suficiente ou você colocar ali uma estrutura, né, que realmente dê uma proteção um pouco para os seus convidados. Coloque bastante bebida gelada e aí pode ser água, suco, enfim, o que vocês determinarem ali de alcohol drink, mas se certifique que realmente esteja bem gelado para dar uma refrescada, amenizar um pouco esse calor. Realmente é muito desconfortável quando está muito quente. Inclusive as pessoas podem passar até mal. E aí, com esse calor, é maquiagem que derrete, né, das madrinhas, dos convidados, homem com terno, com blusa de manga comprida, ele já começa já também a atirar por causa do calor, não aguenta. Então a tendência é que as pessoas saiam daquele espaço ali e procurem um lugar que esteja mais agradável. Às vezes ele pode nem até ir embora realmente da sua cerimônia, né, da sua festa. Mas às vezes ele vai para o salão onde tem ar-condicionado ou ele vai para debaixo de uma árvore que seja mais distante porque está desconfortável. E o mesmo vale para lugares onde esteja muito frio. A gente, de uma forma geral, a gente não aguenta, né, quando tem um longo período frio. A gente vai procurar alguma coisa para se aquecer. Então também vale pensar, se você for fazer numa serra, num espaço também onde esteja uma temperatura bem menor, colocar aquecedor ou colocar bebida quente. É a mesma regra pensando para calor e para frio. E, gente, isso é instintivo. Não quer dizer que os seus convidados não gostem de vocês ou não achem linda a história de amor de vocês, mas é pensar realmente no básico, né? Assim, ninguém aguenta, né? Nem vocês aguentariam, imagina, os convidados de vocês. Então isso realmente é instinto e, obviamente, eles vão procurar um lugar para proteger o corpo e onde eles se sintam bem, se sintam, olha, inconfortáveis. O segundo ponto que você tem que ter em mente é em relação ao banheiro. Esse é um item realmente que os convidados reclamam demais, principalmente se não tiveram uma quantidade suficiente por causa da demora na fila. E principalmente para nós mulheres, né? Que a gente permanece muito mais tempo ali para retocar maquiagem ou para colocar alguma fofoca ali em dia, né? Então o ideal nessas festas é que você tenha um banheiro para cada 40 a 50 convidados. Então se a sua festa são para 200 pessoas, se certifique que você tenha pelo menos 4 banheiros para você deixar ali a rotatividade, né? O fluxo bom para que as pessoas não fiquem muito tempo ali na fila esperando e se sintam desconfortáveis realmente ou fiquem extremamente apertadas, né? E queiram ir para outro lugar. O terceiro item é em relação ao tempo de servir a comida na festa. Com certeza você já foi em algum evento onde demorava muito para passar, né? Salgadinho ou um coquetel volante. E aí quando vinha, as pessoas pegavam várias porções de uma vez porque elas já sabiam que ia demorar aquilo dali. Então esse também é um item, né? Que faz com que os seus convidados se sintam desconfortáveis, fiquem com fome, reclamem e queiram talvez saciar a fome deles realmente em outro lugar. Isso vale também para noivas que contratam algum serviço, né? De ponto fixo de buffet ou um food truck. Alguma coisa diferenciada ali para trazer para o casamento. É muito importante você se certificar quanto tempo demora para fazer, né? Aquele petisco, aquele item especial que você escolheu. Se é rapidinho, se é 5 minutinhos, ele consegue botar uma boa quantidade para a fila também fluir, né? Para a pessoa não ficar o maior tempão esperando ali para comer talvez um hambúrguer gourmet. alguma coisa ali diferenciada e acabe também perdendo a sua festa. Bom, e por fim, o tempo da cerimônia. A gente já fez um vídeo aqui falando sobre atrasos no casamento, né? Esse início de deixar muito tempo os seus convidados ali esperando, principalmente se for em local ao ar livre, se tiver calor ou se tiver frio demais, como a gente citou no início, né? E que não é nada legal. Hoje em dia já não tem nada de elegante você deixar os seus convidados ali esperando. Então, se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima, tá? Confira porque ele também é super legal. Mas, então, essa demora para começar a cerimônia, eu digo demora mesmo em relação às vezes uma hora e meia, duas horas. Tem casamentos onde os convidados ficam esperando mais de duas horas pela noiva, pelos padrinhos. Então, realmente, isso se torna muito desconfortável e as pessoas têm vontade de ir embora. Porque não é legal você ficar sentado ali tanto tempo, principalmente se não tiver algum entretenimento, alguma coisa para fazer, né? Ou seja o calor ou o frio que bate, a fome, né? A pessoa começa a ficar impaciente. Então, isso também é bem legal vocês se atentarem, né? Em relação a atrasos, comece muito próximo do horário ali que vocês colocaram no convite, né? Até para mostrar também respeito pelos seus convidados. E você, quer que os seus convidados curtam ao máximo? Gostou dessas dicas? Ah, e se você tiver outra dica ou alguma história para compartilhar, escreva aqui embaixo nos comentários, conta para a gente também que a gente quer saber. Bom, se você gostou do vídeo, dá o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, porque a gente sempre traz um conteúdo novo. Até o próximo vídeo, então. Tchau!